Parnaíba cresce no uso da internet e invade o mundo online. Por iniciativa de blogueiros, a cidade sediou o primeiro encontro de blogueiros e deu oportunidade aos colaboradores de sites da cidade de enriquecer seus conhecimentos e trocar experiências. Com temas diversificados, como história do blog, fotografia, lei dos direitos autorais e outros assuntos direcionados ao foco principal, os participantes puderam aprimorar habilidades que já são expostas para o mundo, principalmente o que é levado à internet sobre a cidade de Parnaíba. É um veículo muito importante para Parnaíba, que é uma cidade que trabalha com turismo e é um instrumento fantástico de divulgação das nossas coisas. Parnaíba precisa entender que é com a sua cultura que nós vamos fazer turismo. O delta é um atrativo natural e como é um atrativo natural, o turista passa por ele apenas um dia. E um dos quesitos do fazer turístico é a permanência. E Parnaíba ainda não tem ainda a permanência dos nossos visitantes na cidade. Então a cultura é importante. Esse encontro que está sendo realizado aqui é fundamental para que a gente possa trabalhar na internet, que é um veículo que é muito bom, mas tem seus perigos também. Eu diria até a questão de expor para o mundo o que está mostrando na internet. Isso é muito perigoso, principalmente a parte de violência de Parnaíba, que hoje cresce. E no meu entender, eu não sei se é muito legal se expor as vísceras de Parnaíba para o mundo. Fazer com que Parnaíba seja vista pelo mundo de forma positiva através da internet, mecanismo tecnológico mais utilizado na atualidade, foi um dos focos principais do encontro, além da questão dos direitos autorais. É isso que nós estamos querendo aqui conscientizar, né? Que nós podemos, sim, cada vez mais divulgar, cada vez mais colocar coisas positivas. A gente pode mudar essa coisa de dizer assim, muitas pessoas dizem, Ah, a internet é negativa. Não, a internet não é negativa. Ela é o que você fizer dela. Então, nós estamos aqui tentando conscientizar os blogueiros a escrever bem, a postar uma boa imagem, um bom texto, a falar de coisas boas para a cidade mostrar o lado positivo que nós temos, as belezas, as coisas boas que nós temos, porque o negativismo não vai enriquecer a ninguém que está do lado de lá. Então, o nosso ponto aqui é o positivo. Como é que o senhor avalia os direitos autorais dos blogueiros hoje, o material utilizado na internet? Pronto. O convite da Dora coincidiu com 10 anos da nova, dita nova lei de direitos autorais. Então, a preocupação é a chegada de jovens, juntar a internet, escrevendo textos, para não coincidir com atos ditos ilícitos por essa lei, que é a cópia não autorizada. Então, diante disso, nasce essa oportunidade de falar aqui para os blogueiros de Parnaíba o que vai importar nessa ilícita, que a gente chama de contrafação. Então, isso aí vai tornar mais rápido você escrever e não se tornar algum frator dentro dessa lei. Então, você jovem, não copia o texto, você vai começar a ter a sua criação. Essa nova leitura do mundo, trazendo de você o que a lei te diz que é, que é a criação do Espírito. Então, isso é que vai se tornar interessante o debate aqui no nosso encontro. A internet ganhou o mundo e hoje faz parte do cotidiano de milhares de pessoas. E saber utilizá-la é e ainda será tema de muitas discussões. Obrigado.